E aí, e aí, e aí, e aí? Bom dia de novo, deixa eu ajeitar o microfone aqui, aí ó, bom dia de novo galerita, bom dia, 9h31 agora, 20 graus a temperatura, eu tô até de blusa aqui, tô de jaqueta aqui, aí, tá fresquinho, tá bom, tá bom, tá bom, hoje é dia 29 de maio de 2022, a gente já tá quase chegando em Cândido Salles, na Bahia, passa Cândido Salles, aí vem cruzilhada, depois já chega a divisa de estado, ainda tá um pouquinho longe até a divisa, mas... Mas eu falei, né, passa Cândido Salles, vem cruzilhada, depois vem a divisa, só pra questão de localização, pra vocês saberem mais ou menos, mais ou menos, onde a gente tá aí. Domingo, hoje é dia de comer maionese, comer manonese. Vamos ver, dependendo do horário que chegar ali no São Francisco, eu tinha comentado, né, no vídeo anterior, que é bom de comer, dependendo do horário que chegar ali, vamos parar pra almoçar ali. Faz... faz horas, né, que nós não grava Cândido Salles aqui, mostrar o trechinho antes da chegada de Cândido Salles e... e a ponte lá embaixo, lá, né, aquela ponte bem estreitinha ali, que vocês, quem acompanha o canal de mais tempo aí, já conhece aí, quando a gente passa ali. O posto... tabuleiro? Deixa eu ver... não, esse não é o tabuleiro, posto Ômega. O posto tabuleiro da Baiana ali, tem o rapaz que mexe com fibras ali, o... Chunky Fibras... Um abraço pessoal aí de... De Cândido Salles, de Vitória da Conquista, né, passamos de manhã ali, Planalto, Poções, pessoal que morava em Planalto e agora mora em outras... outras regiões do país aí. Um casal que mora lá em Guarulhos, se eu não me engano. Morava ali em São Bernardo ali, São Bernardo ali, em Planalto. Ou é Guarulhos ou é São Bernardo, né, às vezes é meu... Na hora que eu falei São Bernardo, é meu consciente, falando que pode ser que seja... Lá em São Bernardo, mas acho que é Guarulhos mesmo. De qualquer forma, um abraço aí. O povo encruzilhado ali também. Planalto Poções, em Jequié, passamos de madrugadinha lá em Jequié, lá. Manoel Vitorino, né, gravamos Manoel Vitorino. Depois que a gente passar a 251 lá, esse horário ainda até que tá mais ou menos tranquilo o movimento aqui, né. Apesar de a gente não ter passado a entrada para a BR 251, que sai sentido Salinas e Montes Claros ali. Mas tá... De lá pra cá tá bem movimentado aí, ó. Sentido contrário, sentido salvador aí, tá... Tá bem movimentadão aí. Sentido Sul tá mais ou menos, mais ou menos. Sentido Sul tá 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 mais ou menos. esse zapito que dá é quando passa um pouquinho de 90 por hora ali, aí tem que baixar a velocidade o que é o que é o que é o que é? Dá pra escutar só o barulho do vento, né? Não sei se dá pra escutar aí Eu aqui escuto só o barulho do vento lá fora O barulho do vento O resto do dia e amanhã ainda Vamos ficar pra terça-feira lá no Rio de Janeiro Tá tranquilo ainda Aí ó, Cândido Sales Ó, Cândido Sales É bem curtinho, né? Olha o perímetro que a gente passa aqui no perímetro urbano Cândido Sales Passa bem rapidinho Cândido Sales Cândido Sales Cândido Sales Um dia um amigo ali, eu vi o ônibus ali, lembrei Manda um abraço aí pra galera dos ônibus rodoviários aí Um abraço pra galera que trabalha com ônibus rodoviários aí Pra galera que trabalha com ônibus urbano também Já trabalhei bastante tempo com ônibus urbano Um abraço pra galera aí Galera da rodagem aí Não é muito fácil né, trabalhar com ônibus Ai, vou ter que espirrar Tava demorando Aí ó, limite de municípios aí Cândido Sales Desencruzilhada Não é muito fácil não, trabalhar com ônibus Com ônibus Eu digo né, essas crianças na beira da pista aí Eu digo que não é muito fácil né, porque Pra trabalhar com ônibus ali A pessoa tem que tá muito, muito, muito bem descansada né Somente quem viaja a noite aí né Tem a maioria das linhas Abrangem A noite aí Dependendo da distância Tem que tá muito bem descansado aí Porque Tem as paradas certas pra fazer né Não pode Não é igual o caminhão né O caminhão Deu sono Encosta e vai dormir O ônibus já não tem essa opção O ônibus já não tem essa opção Cândido Sales Ainda a gente pega né Um pedaço ali né Do perímetro urbano ali De Cândido Sales Já encruzilhada não Encruzilhada fica bem pra dentro aí Não sei se Do lado direito aí eu acho A verdade é que tudo pertence a encruzilhada Mas a cidade mesmo eu não sei dizer Onde que é não Aqui ó A esquerda Nossa Uma saída aí A direita Atravessa a pista A esquerda Vai ir pra encruzilhada A plaquinha indicativa ali Vai ir pra encruzilhada Faz vendendo aquelas pastinhas de colocar ferramenta ali De couro A esquerda Vai ir pra encruzilhada 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 esse trecho agora até sair na divisa alegre é bem demorado demora bastante para passar ele porque não tem terceira faixa não sei como vai estar aí na frente, mas normalmente aqui é onde dá o maior fluxo de caminhão, porque é um trecho de várias subidas bem longas é o trecho que mais demora até sair na divisa alegre 23 quilômetros até a divisa alegre 1023 até o rio vamos falar, BH também, tá bom 753 até Belo Horizonte aqui doいます aqui está funcionando o sul Eita, parou de repente o trem. Estava 40 por hora aí. Estrecha de subida é assim, é do nada para tudo, do nada para. Eita, parou de repente. Eita, parou de repente. Eita, parou de repente. E já foi o mês, hoje é dia 29. O mês de maio já foi, vai começar o mês de junho. O mês de junho já chega. Estava conversando com o Eliel. Ontem, estava conversando com ele ali. A gente pagou oito reais no banho lá. Lá no posto, a gente ficou lá no Paraná. Seis minutos o banho, oito reais. Aí eu estava conversando. Ele perguntou, você já parou lá naquele posto Platinão? Chegando lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Falei, rapaz, eu já parei sim. Lá sim, banho lá é 40 minutos. Dá para tomar uns 20 banhos lá. Tomar banho para a semana inteira. E se você abastecer, né? Lógico. Se você abastecer ali, você ganha vários banhos. Dependendo da quantidade que ele trar, você ganha... Você ganha vários banhos que se colocam num cartão, né? Aí cada vez que você vai lá, eles descontam uma quantidade de pontos no cartão. Que eles dão para você lá, um cartão cadastrado com o teu CPF. Aí abastecimento, essas coisas. Tudo que você gastar lá, vai pontuando para você no cartão. Aí vai desde refeição, banho, outras coisas ali, brinde, né? Bom demais. Sem contar que lá o restaurante também é show de bola lá. Imagina, né? Banheiro limpinho. Mas essa, né? Banheiro limpinho. É tipo... Tipo suíte assim, né? Tem o banheiro tudo com... Com sanitário, pia e espelho, tudo. Lavanderia colada ali. Você pode tomar aquele banho que vai relaxar mesmo. Lava até a alma. Mas ninguém fica, né? Quarenta minutos debaixo do chuveiro. Mas mesmo assim. Pelo menos você sabe que o teu banho pode... Pode demorar a vontade que ele... Não vai ficar ensaboado. Já aconteceu. Já... Se saboar tudo ali. Do nada acabar a água. Então se é isso. Bora chegar lá no São Francisco para almoçar lá. E dar a linha na pipa. Vamos ver onde que nós vamos conseguir chegar hoje. Mas está cedo ainda, né? Nem 10 horas da manhã. Dá para andar bem hoje ainda. Depois que passar a entrada 251 ali, daí vai que nem quiabo na boca de banguela, como diz o outro. Diminui. 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 Diminui uns 80%. Para não exagerar assim. Uns 70% de... Diminui. O trânsito de caminhões. Para quem segue direto pela Rio Bahia aí. Diminui. 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 Beleza. Então galera. Vamos que vamos aí. Terminar de chegar ali. E... Tentar ver se a gente consegue almoçar ali no São Francisco. Tempo vai dar. Eu só não sei se nós não vamos chegar muito cedo ali Chegar muito cedo Daí não vai virar, mas tomara que chegue ali Mais ou menos no horário mesmo Bom, então tá bom Bom domingo pra vocês aí, tudo é bom Muito obrigado, eterno abençoe Valeu